Porque aqui no Brasil, tendo-se dinheiro pra pagar bons advogados, não se vai preso. Aqui no Brasil, quem é condenado em duas instâncias, não vai mais pra cadeia. Aliás, tem um cidadão que não só saiu da cadeia, como hoje, pra vergonha brasileira, está sentado na cadeira da presidência da república no Palácio do Planalto. Esse é o tamanho da nossa vergonha internacional. Esse é o tamanho do vexame.